Eu já vi muitas coisas na internet, velho. Eu não vou falar não, mas assim, teve um cara muito famoso que ele participou de uma... Era uma espécie de... Não era uma pegadinha, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer. Que foi um outro cara que ele tocou fogo no corpo pra fazer, tipo assim, ele tocou fogo fake, sabe? Pra tipo, aquele negócio na época do desodorante, que incendi o desodorante e tocava fogo. Teve um cara muito famoso que ajudou esse cara a pegar fogo, só que o cara quase morreu. Caralho! Foi pro hospital. E aí a galera sabe que, tipo, rolou essa treta do cara ir pro hospital, mas não sabe que o cara quase morreu. E todo mundo acha que o vídeo ele gravou sozinho. Caralho! Mas tinha dois caras que hoje é bem famoso que estavam ajudando nesse vídeo, ou seja, se esse cara morresse, alguém ia ter aí um assassinato. Caralho! Olha isso, vamos deixar o Pix aí. Primeiro que manda o Pix de 5 mil reais. Pronto! Pra mim. Eu mando no direct, naquele mensagem temporária. Perfeito! E se printar, vai dar pra saber, viu? Não pode. É. Pô, mas aí você tem que deixar um Pix de verdade pra quem quiser. Quem foi a pessoa. Você tem que lembrar um Pix aí, mano. Você tem que lembrar seu Pix aí, mano. Tem várias coisas, velho. Tem várias coisas. Tem várias coisas, assim, de... A agressão das pessoas, cara, que agride. Mas, tipo, tem muita coisa que também já saiu na mídia, né? Já saiu, né? Mas você tem uma pessoa, assim, que você sairia 5 minutos sem perder a amizade. Não, sem perder não, né? Que você nem ia querer ter amizade. Mas é aquela pessoa que você olha assim e fala, mano, eu faria um popó com o Whindersson. Mas não precisa falar o nome, mas só pra... Pô, uma só? Pô, meu irmão. Tem pra pegar uma de cada gênero aí. Um da música, um da comédia, um de podcast, um de filme, um de série. Quem seria o de podcast? Acho que hoje, assim, uma pessoa que gostaria de sofrer uma agressão física e parece que está pedindo por isso pra viver um ós live action na sua vida, monarque. Porque, né? Isso é um fato. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Já falei nas minhas redes, inclusive, que eu sou a favor da agressão física. Ele tá tentando bastante, né? E uma galera ficou falando assim... O povo... Eu fiz um vídeo, na verdade, de contextualizar o pessoal, falando que eu era a favor de fazer um experimento social com o monarque, né? De agredi-lo, a ponto de ele não conseguir mais falar e a boca dele ser travada hermeticamente. Eu acho que é uma solução boa, né? Hermeticamente, você cria um vácuo e aí a pessoa tem que bater embaixo, assim, ó, pra poder até soltar. E aí jogar ele numa vala escura, assim, com dois ratos e luz da mel, que ela ia ficar em dúvida e qual animal ela ia defender. E o pombo sem perna, que é um animal que tem várias doenças. Sim. E aí, dali, poderia gerar várias pesquisas, né? A gente poderia tirar várias lições de dois meses gravar um reality com aquela câmera que fica tudo verde, né? Tô ligado, do... Tipo, ah, você tá narrando uns Jogos Mortais. É, e assim... Aí a galera viu esse vídeo falando dele, né? Que falou o negócio lá da pedofilia. Porque, assim, de verdade mesmo, eu acho que ele é um cara que, assim, é um das pessoas que é o burro perigoso. Porque você não precisa nem dar opinião de nada, mas eu falo porque eu não tenho nada a perder. Sim, sim, sim. Enfim, e nem nada a ganhar com as pessoas que gostam dele. E é um burro perigoso, porque é um cara que tem milhões de acessos e milhões de seguidores e ele tá falando com a massa de uma maneira bizarra. Tipo assim, meu Deus do céu, o que será que eu vou falar hoje? Ele fica assim... Caçando, né? E é estranho, entendeu? Porque, assim, eu fiz o vídeo e as pessoas... As pessoas não, né? Umas cinco pessoas só. Que é legal isso pra mim, porque a maioria das pessoas gostam da comédia que eu faço. Isso é importante. E aí umas cinco pessoas falaram, ah, então você ia dizer que você é a favor da tortura. Sabe? Pulou todo o contexto da pedofilia que eu inseri, que o cara falou. E foi direto pra parte que o cara seria possivelmente agredido. Se ele não foi agredido até hoje, ele não vai ser mais, pô. Pois é, já é a terceira, né? O cara anda na rua, o cara, mas assim, não querendo dar ideia às pessoas. Mas se você estiver na sua casa e sentir vontade de ver e ir pra um evento com ele... Enfim, fique à vontade pra fazer seu coração agir da maneira pertinente que você achar. Volto a dizer, pra depois não gerar um corte comediante a favor do esbancamento de monarca. A gente não faz isso. A gente nem permite. E quando achar o cara esbancado também, pra não botar a culpa em mim, né? Pra falar que foi você. Porque, pelo amor de Deus, foi que nem quando o Gugu morreu, que eu tinha umas piadas com o Gugu. E aí o povo disse que eu previ a morte de Gugu. Caraca! Porque, porra, pelo amor de Deus, velho. Aí é foda. O Gugu morreu depois de um ano de eu fazer as piadas, que eu tinha uma piada que eu falava... Cadê o Gugu, gente? Tá na Record, morreu, fui. E aí o Gugu, um ano depois, morreu. Um ano. Uma hora o Gugu ia morrer, porra. Infelizmente, foi daquela maneira idiota. Mas morreu, meu irmão. Ele foi colocando a luz de Natal, não é? É, foi consertando acondicionado num lugar frio, que nem precisava. Pô, mas aí eu falo pra você, um cara com uma grana daquela... Eu sou uma pessoa que, tipo, se eu tenho, eu falo... Pô, mano, eu não vou fazer não, pô. Faz aí pra mim que você... Que nem placa de vídeo, tá falando que eu hoje isso, cara. Ele ter feito aquilo. Morreu à toa. Entendeu? Uma morte idiota, morreu à toa, porque quis. E ele pensou assim... Por que ele quis? Por que ele quis? O frio do caralho aqui, meu irmão. O frio do caralho aqui. Eu tô em Orlando, o sesto tá frio. Eu vou consertar esse ar-condicionado. Pra quê, Gugu? Pra quê? Me diga aí, vocês. A premonição é isso, né? Tem que sobe em coisa pra consertar. E assim, se tivesse feito o mínimo de um curso de segurança do trabalho... Teria colocado... Ele saberia que qualquer trabalho em altura, acima de dois metros, ele ia ter que estar com o cinto amarrado na linha guia. Ou seja, morreu à toa. Você fez segurança do trabalho? Já fez. Ficou rico e não tem um curso de segurança do trabalho. É. Pô, eu já trampei em lugar onde a galera não sabia o significado das cores dos capacetes dos pedreiros. É pi, saber... Essas paradas. Assim, é aquela coisa, né, velho? O cara rico e não foi. Eu já falei isso em outros lugares. Eu acho que o Borreux cheira no pó. Nossa, mano! Isso escalou muito. E ninguém... E ninguém quer falar, sabe? Ninguém quer. Quem falou que sabe como ele morreu foi aquele Rafael William. Que falou que ele morreu procurando a droga do filho em cima do guarda-roupa. Caralho! E assim, minha gente, eu não tô falando nada que é verdade aqui, certo? Sim, sim. Isso é uma obra de ficção. Isso é uma coisa que já tá tudo na internet. Igual esse negócio de monarca aí. Tá tudo na internet, sabe? Supostamente. Supostamente. Ele falou no podcast que o Gugu morreu procurando a droga do filho em cima do guarda-roupa. Caralho, cara. Caralho, ele já jogou um filho no balaio também. E aí eu falo disso tudo no meu show. Da morte de Gugu. Cara, tem que ir no show teu, mano. Tem que ir no show teu. Eu vejo só os vídeos, é muito foda, mano. É um texto grande sobre a morte de Gugu. Eu convenço as pessoas de que o Gugu morreu cheirando o pó. E as pessoas saem assim do show. Caralho, meu irmão. Eu não tenho condição, não, meu irmão. Infelizmente, se tiver alguém da família de Gugu aí assistindo... Tem, tem. Infelizmente, entendeu? Infelizmente. Caralho. Caralho.